Desde o ano de 2015 eu falo sobre a Google Câmera aqui no canal, mas quando eu vi essa Google Câmera com zoom de até 42 vezes, eu vi que tava na hora de voltar a falar sobre o assunto. Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Faz um tempo considerável que eu faço vídeos a respeito da Google Câmera e eu já falei tanto isso aqui no canal que ficou até meio chato, porém depois da última atualização da Google Câmera, que ganhou um zoom de nada mais nada menos do que 42 vezes, eu resolvi trazer ela aqui pro canal. Essa versão em si suporta configurações personalizadas, só dá dois toques aqui na parte escura do shutter, tem as funções manjadas de HDR+, fotos em RAW, fotos motion, timer, flash, o modo retrato que a maioria das pessoas que usam o Google Câmera conhece, a parte de foco manual na astrofotografia, porém quando você abre as suas configurações, você vai na parte avançada e você vai até aqui no final, você acha o volume máximo de zoom em 42 vezes. Só deslizar aqui até o final. E dependendo da câmera do seu aparelho, isso daqui pode ser muito útil, afinal como a minha tem 48 megapixels, você consegue facilmente fazer um zoom absurdo de insano, olha isso. Eu postei ontem no meu canal do Telegram um gifzinho mostrando o zoom e como ele pegava umas coisas muito absurdas, e pra você ter mais ou menos uma ideia, esse zoom acompanhado de uma lente macro faz resultados muito mais absurdos. Afinal você pode aumentar os detalhes, e olha bem o que que eu tava tentando mostrar pra vocês aqui. Fora a questão do zoom, essa é uma das poucas Google Câmeras que suporta até 100 fotos pra fazer o HDR+, que tem a função de compensação de exposição, o esquema de cores P3 do iPhone 7, e várias outras customizações. Em questão de vídeos, você consegue fazer timelapse em 4K, você tem uma estabilização eletrônica aqui, você consegue controlar o bitrate do seu vídeo botando em até 100 megabytes, você tem aquele controle básico de resolução. E no final, os resultados são bem interessantes, resultando numa imagem cheia de detalhes, pesando até 13.53 megabytes aqui no meu aparelho. Caso você tenha interesse em fazer a instalação, você só vai dar um toque em cima do seu aplicativo e clicar em install. Aguardar a instalação ser concluída, tudo isso com o auxílio de um gerenciador de arquivos. E pronto, instalação concluída. Todos os links vão estar na descrição, só fazer o download, clicar no arquivo, clicar em instalar e ser feliz. Fui, mano. Ei, toca aqui. Toca aqui, irmão.